Candidato, dando continuidade às orientações gerais, o importante assunto a ser tratado é sobre a utilização de aparelhos eletrônicos durante a realização das etapas. É vedado pelo edital a utilização de aparelhos eletrônicos. Portanto, toques, recebimentos de ligações, manuseio ou qualquer outro tipo de situação envolvendo-os são passíveis de exclusão do concurso. Portanto, candidato, se atente, desligue seus aparelhos eletrônicos antes da entrada no local de realização das provas. Utilize a tecnologia a seu favor como meio de acesso às informações divulgadas tanto no site da Polícia Militar, na aba Concursos, quanto nas redes sociais da Diretoria de Pessoal e do Centro de Comunicação Social.